Confederação Nacional dos Municípios e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se juntam para realizar o Censo 2021. Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Me chamo Andrade Ivan e vocês estão no canal Pedreiro Concurseiro. Então no vídeo de hoje nós vamos falar notícias do IBGE. Entidades começaram a trabalhar juntas para criar condições de realizar pesquisa do Censo Demográfico no país. Estamos aqui pelo Brasil 61 e pelo repórter Janari Damacema. Publicação é do dia 6 de agosto de 2021 e o link desta matéria está na descrição do vídeo. Se não for inscrito, já te convido a se inscrever no nosso canal e começar a nos acompanhar aqui no YouTube. Se já for inscrito, não esqueça daquele like porque é o mesmo que manda esse vídeo para demais pessoas. Com o objetivo de criar condições para realizar a pesquisa do Censo Demográfico no país, a Confederação Nacional de Municípios, a CNM e o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística ou IBGE e entes locais começaram a trabalhar em cooperação. O pensamento comum entre todos os envolvidos é de que o levantamento dessas informações e atualização da estimativa populacional são fundamentais para os municípios, pois impactam diretamente nos coeficientes utilizados na distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, principal fonte de receita das prefeituras. Durante reunião feita por meio de videoconferência na última quarta-feira, os presidentes do IBGE e da CNM abordaram questões relacionadas à logística, planejamento de ações e desenvolvimento regional baseado nos dados colhidos pela pesquisa. A proposta é que o IBGE receba colaboração da CNM para atuar junto aos gestores na organização do censo demográfico. Entre as ações deverá haver apoio em logística e de conscientização da população para responder os questionários. Desta forma, o resultado do censo pode ser apresentado no segundo semestre de 2022. Olha para vocês verem, o resultado do censo pode ser apresentado no segundo semestre de 2022. Então todas as provas, todos os passo a passo, todas as pesquisas devem ser colhidas ainda no primeiro semestre. Por lei, o censo deve ser realizado a cada 10 anos, sendo que o último ocorreu em 2010. Com o adiantamento da pesquisa de 2020, devido à pandemia de Covid-19, o dinheiro foi usado no combate ao coronavírus. Mas no início deste ano, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o orçamento não teria recursos para o censo em que a pesquisa não poderia ser realizada neste ano. A reportagem é de Janade Damarcema. Grande abraço!